Então, pessoal, vocês já ouviu aí, muita gente chega para a gente, vocês devem ter ouvido o histórico parecido e falar, ah, tem um fundo tal que, você fala que, na verdade, é muito difícil ficar batendo mercado constantemente, mas eu conheço o fundo tal que está batendo mercado há 15 anos. Eu vou te explicar uma possibilidade para, talvez não seja isso, mas uma possibilidade de você ter esse fundo aí. Empresa financeira, chamada Empresa Financeira X. A Empresa Financeira X, ela abriu e montou 100 fundos diferentes para captar recursos e administrar e tal. E o cara que montou a empresa, ele é esperto, ele sabe que, na verdade, o negócio é meio aleatório. Alguns vão dar mais dinheiro, outros vão dar menos dinheiro e tal. Então, montou 100. No final do primeiro ano, 50 deram acima de mercado, 50 deram retorno abaixo de mercado. Aí, pega aquele 50 lá, que deram abaixo de mercado, pega o dinheiro dos caras, coloca nos outros 50 e fala, olha, esses 50 fundos aqui, esses 50 fundos meus, deu rendimento acima de mercado. Um ano. Aí eu falo, pô, mas tudo bem, chance, né? Um ano, foi um pouco de sorte e tal. Depois do segundo ano, na verdade, esse fundo aí, esses 50 fundos, metade deu pior que mercado e metade deu melhor. O próximo meio aqui de novo, aleatório e tal. Aí, o cara que é o dono da Empresa X, pega esses 25 fundos, fecha, bota o dinheiro nos outros 25 e fala o seguinte, olha, meus 25 fundos aqui, há dois anos seguidos, eles dão a taxa de retorno acima de mercado. Tá? Terceiro ano, 12 fundos. 13 vão mal, 12 vão bem, acima de mercado. Fala, olha, tá vendo, meus 12 fundos, três anos seguidos, que estão dando taxa de retorno acima de mercado. Seis fundos, quatro anos. Três fundos, cinco anos. Depois de seis, sete anos, tem um fundo, daqueles 100 iniciais, que há sete anos seguidos, vem dando taxa de retorno acima de mercado, né? Mas os outros 99, cadê eles? O que aconteceu com eles? Na verdade, esse caso deixa bem claro que, assim, tem um componente lá, aleatório de sorte, que foi botando, às vezes, se você tem 100, no final de alguns anos, um dos seus fundos vai ter dado sete anos de taxa acima de mercado. Não significa que você tem uma estratégia mágica para ganhar dinheiro, porque os outros não deram, tá bom? Só que o que as pessoas observam é o fundo que sobrou, não os outros que deram abaixo de mercado. Cuidado! Legenda Adriana Zanotto